30 de... Será que ele foi muito longe? Alguém em casa? Isso não é nada bom. O que foi isso? Meio que o dedo. Um forastero! 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 Umgreat. Não, 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 não. Tá sentindo os golpes. Próximo. Próximo. A todos os atrasos, infetiz. A todos os atrasos, infetiz! A todos os atrasos, infetiz! A todos os atrasos, infetiz! Quenés? Cuidado! ¡A la axia! Ahí va eso! Não, 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 não! A campanha.